E aí rapaziada que assiste o Aftermath, estamos de volta. Eu sou o Fabrício e hoje mais um vídeo pra vocês aqui no canal. A sequência de regras e gameplay do Founders of Terru Chouacan. Esse jogo que tá vindo pela Bucaneiros, que vai rolar uma pré-venda em breve. E o jogo me surpreendeu bastante. No nível de complexidade e por ser um tile placement raiz. Preste atenção nas regras agora e depois ver o gameplay, que tá muito maneiro. Mas antes disso eu quero te falar o seguinte. Você pode apoiar o Aftermath via Pix agora, pelo LivePix. Você vai lá, fortalece a nossa criação de conteúdo. Eu não recebo nenhum dado seu, você não recebe nenhum dado meu. Só que eu preciso que você me mande o seu telefone no privado pra eu te colocar no grupo do WhatsApp dos apoiadores. E você já participa do sorteio mensal que vai rolar aqui no canal. Então fortalece via Pix. E também tem o PicPay. Você vai lá, procura por Aftermath IBG e escolhe qualquer um dos três pontos que te ajudem a gente absurdamente. WhatsApp também, sorteio mensal, enfim. Tudo que o Aftermath faz pra quem apoia a nossa criação de conteúdo. E eu quero agradecer também nossos patrocinadores regulares. A Tavula Games, uma loja online maneiríssima, onde você vai acompanhar o seu jogo com tranquilidade. A Márcia, vai embrulhar com todo o carinho do mundo e despachar pra qualquer lugar do Brasil. A Turnos, que faz a bolsa que eu sorteio todo mês pra quem é apoiador do canal. E agora tá com uma linha, com três modelos diferentes, que cabe o seu coração de board game lá dentro. Pra todos os tamanhos, pra todas as fomes, pra você carregar o seu jogo com segurança. E a Gurira 3D, essa empresa que tá sempre na vanguarda, procurando componentes irados pra imprimir e deixar o seu jogo bonitão, bacanudo, em cima da mesa. Na descrição do vídeo tem um link pra todos eles, pra dar moral pra quem dá moral pro canal. Se você é novo por aqui, já se inscreveu no canal, dá aquele Jornal da Confiança. Muito obrigado por assistir o vídeo. Partiu, bloco 2. Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Founders of Teotihuacan. Ele é um jogo que vai anteceder o Teotihuacan City of Gods. E aqui a gente tá num momento onde a gente vai construir a grande cidade dos deuses, que vai ser cenário pros próximos jogos. Então, aqui a gente tá levantando a cidade do completo zero. Somos os arquitetos aí da parada. Mecânicas do jogo. Ele é basicamente um jogo de alocação de trabalhadores, colocação de peças e ele tem uma gestão de recursos aí bem bacana. Um ponto que ele traz na alocação de trabalhadores é que você vai fazer a sua ação com uma força. E essa força, ela vai ser representada pela quantidade de trabalhadores que você tá utilizando naquele momento. Entendi. Mas como estamos juntos num projeto, todo mundo tá ali em pró da construção de Teotihuacan, eu posso usar os seus trabalhadores que você já alocou. Eu posso me aproveitar da força de ação que você já usou pra maximizar a minha. Tu pode levantar pro amiguinho cortar. Exatamente. Você pode levantar pro amiguinho cortar, tem que ficar ligado nessa parada aí constantemente. Entendi, entendi. Então vamos lá, vamos pras regras do jogo. Vou explicar pra vocês aqui o funcionamento do nosso tabuleiro de jogador. Nosso tabuleiro de jogador, ele tem frente e verso. Um lado é simétrico, o outro lado é assimétrico, pra gente ter aquela... Rejogabilidade, né? Pra quando for jogar. Rejogabilidade gostosa, pra gente começar uma próxima partida de um momento diferente e ter uma experiência completamente diferente com o jogo. É o seguinte, somos jogadores aqui de alto nível, vamos jogar no modo assimétrico. Fechou, Fabrício? E claro, só vou, só acredito. Só vamos. Seguinte, no nosso tabuleiro tem um carinha aqui, o nosso arquiteto. Esse arquiteto, ele vai ficar rodando o nosso tabuleiro e falando pra gente aonde nós podemos posicionar as peças que a gente vai pegar aqui no tabuleiro central. E qual que é a regra de posicionamento que a gente precisa considerar. Eu só posso construir peças no meu tabuleiro no campo de visão do meu arquiteto. E qual é o campo de visão desse brother aqui, ó? O tabuleiro, ele é dividido em quatro regiões. Ele tem essa linha vermelha aqui, imagina que ela continua e divide o tabuleiro em quatro. Então temos quatro quadrantes. O primeiro quadrante aqui, delimitado por essa linha. O segundo, o terceiro e o quarto. Eu posso fazer as construções nas áreas externas do meu tabuleiro e na área interna do tabuleiro. Só vão ser construções diferentes. Aqui em volta eu vou fazer a minha produção e os meus templos. E no centro é a minha pirâmide. Isso eu explico posteriormente ali no tabuleiro. Mas eu só posso construir aonde o meu arquiteto está vendo. E ele sempre vai estar no meio do tabuleiro em algum dos quatro lados. Então ele começa posicionado aqui e eu posso construir aqui e aqui. Fiz a minha ação, aloquei meus trabalhadores, fiz o posicionamento das minhas peças. Finalizei. Antes do Fabrício começar a jogar, ele vai andar. E agora minha próxima alocação precisa respeitar o campo de visão do meu arquiteto. Beleza. Ele sempre vai estar dando voltas aqui no tabuleiro para a gente fazer o posicionamento aonde ele está planejando fazer as construções. Beleza? Beleza. Então vamos aqui para o tabuleiro. A gente tem um tabuleiro central dividido em três partes. E essas três partes são divididas em duas partes cada. Na área de cima, com o fundo branco, nós temos as ações de construções. E é daqui que vai vir as peças para a gente posicionar no nosso tabuleiro. E a parte de baixo, a verdinha aqui, são as ações de influência. Toda a ação de influência, ela depende de uma ação de construção para ser realizada. E aqui no meio, vermelhinho, é onde nós vamos fazer as alocações. Eu tenho três espaços de alocações. Mas para a partida de dois jogadores, a gente só vai usar os dois primeiros. E eu tenho tiles bônus, que são sorteados no começo de cada rodada. E já já eu explico para vocês como que funcionam esses tiles bônus. Então vamos lá. Eu vou explicar para vocês, primeiro, as três ações de construção. E depois eu volto explicando as três ações de influência. Então é o seguinte. A primeira ação de construção, ela é para me gerar recurso. Essas três cores aqui de peças são as peças que vão gerar recurso no meu tabuleiro. Entendi. Mas, assim como a sua ação tem uma força, ela tem uma força por um motivo. Qual é o motivo? O que vai ditar a peça que você vai pegar é a força da sua ação. Se você fizer uma... Executar uma ação de força 2, você pode pegar um tile de, no máximo, 2 de espaço. Por exemplo, esse tile, ele cobre somente dois quadradinhos aqui do meu tabuleiro. Então ele tem peso 2. Então se eu fizer uma alocação de 2, eu vou poder pegar ou este cara, ou este cara. Um mim, eu não pego nada. Pega nada, não pega nada. Então começa a partir de 2 e vai até 4. 4 é o número máximo de força que eu posso ter em uma ação. Inclusive, se já tiver 4 trabalhadores em uma região, eu não posso colocar um quinto. Entendi. Beleza? Então vamos lá. Separei dois aqui, fiz o posicionamento nos dois. Vou pegar a peça aqui de pedra. Vou fazer o posicionamento da peça no meu tabuleiro respeitando o campo de visão do arquiteto. Então eu posso concluir nesse quadrante ou nesse quadrante. E eu posso dividir aqui. Eu posso colocar nos dois quadrantes. O que eu não posso é colocar a peça no quadrante de baixo. Mesmo que ela pegue o quadrante de cima... Não está vendo, não pode. Exatamente. Não está vendo, não pode. Então eu posicionei aqui a minha peça. Suponhamos que eu queira que ela seja posicionada aqui. Eu vou ortogonalmente preencher essa peça com os recursos da mesma cor. Então eu venho aqui, coloco os cubinhos na maneira ortogonal. Ficou meio torto aqui. Deixa eu só arrumar para a explicação ficar mais fluida. Então posiciono aqui dois, três cubinhos ali, mas... Eita! Entra isso tudo? Entra tudo isso aqui. Isso aqui. Ele entra bastante no momento de posicionar, mas é difícil de gerar depois. Então a gente tem que manipular isso de uma maneira muito inteligente, digamos assim. Entendi. Então fiz a alocação de um taio de pedra, cerco com pedra. Fiz a alocação de um taio de madeira, cerco com madeira e a mesma coisa para o diodo. Beleza? Então, nessa primeira ação, aloquei a peça, aloquei o meu trabalhador, desculpa, peguei uma peça com o mesmo peso da minha ação. Ou menor, tá? Pode ser menor, não tem problema. Mas precisa ser no mínimo igual. Segundo espaço aqui de ação, que a gente... Aqui nós vamos conseguir pegar as peças de templo. Inclusive, são os mesmos templos do jogo básico. É o templo vermelho, azul e o verde. Aqui a gente tem um diferencial para pegar as peças. Elas continuam tendo o mesmo peso, elas continuam tendo a mesma regra de posicionamento, mas tem um diferencial no custo. As peças continuam tendo o seu peso igual as peças anteriores. A diferença é que eu tenho uma flexibilização na hora de pagar o custo dessa peça. Entendi. Eu posso completar o que me falta de força com o recurso indicado no tabuleiro. Então, para pegar essa peça... Não tem problema não. Deixa eu só colocar aqui. Para pegar a pecinha verde... Como é que coloca aqui para encaixar direito? Aqui. Tem que... Aí, enxô. Para pegar a verde aqui, ela me custa sempre fixo uma pedra e uma madeira. E mais um de madeira para cada ponto de força que me falte. Então, se eu fiz uma alocação com um trabalhador, ela vai custar uma pedra e três madeiras. Uma madeira para o custo fixo e mais duas extras. Beleza. O mesmo se aplica para as peças demais. O templo vermelho é a única peça no jogo que tem cinco espaços. Então, eu sempre vou ter que pagar o custo adicional dessa peça. Ele sempre vai me custar uma pedra a mais. Entendi. Porque o máximo de força que eu tenho na ação é 4. Sim. Beleza? E sempre que você pegar uma peça de tempo, você pode escolher uma peça de favor da oferta que está daquela cor. Então, peguei a peça verde, fiz o posicionamento da peça verde no meu tabuleiro. Eu posso escolher um desses dois tiles. Esses tiles vão me dar pontos de vitória ou ações extras durante o jogo ou até mesmo recurso durante o jogo. Beleza? Entendi. Os verdes funcionam basicamente na base da troca. Eu dou determinado recurso para ganhar determinado ponto de vitória. Entendi. Os azuis são mais focados em ter peças no tabuleiro para ganhar determinadas pontuações. E o terceiro, ele é a pega e entrega. Peguei o tile aqui, é só eu entregar que eu ganho. Porém, os ganhos deles são mais reduzidos. Entendi. Por exemplo, você me dá só três pontos de vitória, mas... Três, quatro, aí se eu tiver o outro, entendi. Permite que eu faça uma ação, esse me dá uma pecinha. Então, eu tenho uma flexibilização interessante para você. Indo para a última área de ação de construção aqui no nosso tabuleiro, nós temos as pirâmides. As pirâmides são responsáveis pela nossa pontuação de final de partida e elas precisam ser combinadas com as peças de tempo. Então, eu vou sempre pontuar as minhas peças de pirâmides baseadas nas peças de templo que eu tenha dentro do mesmo quadrante. Mas daqui a pouco eu explico para vocês a pontuação de final de partida. Beleza. Regra de posicionamento aqui, a gente tem um pequeno diferencial. O diferencial é que, no momento que eu for posicionar essa peça, ela é alocada na área interior do meu tabuleiro. E essa peça, eu posso fazer a construção dela dividindo um campo que o meu arquiteto não está vendo. Porque como é uma área menor do tabuleiro, tem menos espaço de alocação, só cabem nove peças, então eu posso fazer o posicionamento. Eu posso colocar ela aqui embaixo, porque aqui ele tem zero visão. Aqui ele ainda tem um pouco de visão e um pouco de visão. Então, eu posso fazer esse posicionamento. O custo dela vai ser sempre duas pedras e uma madeira. Desculpa, dois ouros e uma madeira. Adicionalmente, um ouro para cada ponto de força que falta. E elas têm quatro de força. Todas elas têm quatro de força. Fiz o posicionamento da peça no meu tabuleiro, eu vou imediatamente posicionar o que eu cobri. Eu vou pegar a recompensa que eu cobri. Se for um tile, já bota direto, né? Exatamente. E esse tile, ele sempre vai vir da reserva do jogo e não do tabuleiro central. Por quê? Peças do tabuleiro só são repostas no começo da próxima rodada. Peças de fora do jogo não tem problema. Não vai atrapalhar a jogada do outro jogador. Todas as peças que vierem de bônus de pirâmide, elas podem ser posicionadas em qualquer lugar. Então, você não precisa respeitar o campo de visão do seu arquiteto. Somente nesse caso de ser um bônus proveniente da colocação das pirâmides. Fiz uma pirâmide, imediatamente eu ganho dois pontos de vitória. A gente corre no trackzinho aqui. O track é alimentado direto aí, né? Isso. A única pontuação que a gente vai fazer no final do jogo é a pontuação dos templos e as pirâmides. Todas as demais pontuações elas são marcadas imediatamente. Beleza. Uma pirâmide na base do meu tabuleiro, ela vale dois pontos de vitória. Uma pirâmide acima da base do meu tabuleiro, ela vale três pontos de vitória. Que vai ser combinado com as peças de tempo. Então, o que seria pirâmides na base? Está ali no solo do meu tabuleiro. Beleza? Eu posicionei. Todos os jogadores, eles têm essa pirâmide neutra no centro. Isso é comum para todo mundo. O que é uma pirâmide que não está na base? Quando eu coloco a peça de pirâmide em cima de quatro outras peças de pirâmide. Então, essa pirâmide ela está no nível 2. Então, é possível eu ter nove peças no nível 1, matematicamente. Quatro peças no nível 2 e uma peça no nível 3. Tanto a peça no nível 2 quanto a no nível 3, ela vai me dar três pontos de vitória. Beleza? Sim, verdade. Essas são as três ações de construção que eu tenho dentro de uma partida de founders of Teotihuacan. E agora a gente vai aqui para as ações de influência. A ação de influência, vamos explicar essa primeira ação de influência aqui. Independente da força da sua alocação, você sempre vai fazer a ação de influência do mesmo jeito. Então, a força não tem relevância para você fazer uma ação de influência. Você pode alocar um, dois ou três trabalhadores, vai ser a mesma. Então, o que essa primeira ação te permite? Essa primeira ação aqui é a ação de produção. Você vai poder construir, construir não, produzir um recurso em todas as suas peças de recurso que são possíveis de gerarem recurso. É, e uma coisa que é importante aqui, é para poder gerar, não pode estar em cima dessas mascarazinhas aqui, né? Então, das máscaras pode, não tem problema. Ela poderia estar aqui e geraria um recurso. O que não pode, o que não pode é estar fora do tabuleiro ou em cima de outra peça. Aí não gera. Beleza, beleza. Em cima das máscaras não tem problema. Beleza. Então, eu preciso ter um espaço adjacente à minha peça que não tenha recurso para eu poder posicionar um recurso ali. Então, essa é a ação de gerar recurso. E eu faço isso para cada peça de produção que eu tenho no tabuleiro. Se eu tiver cinco peças, eu vou gerar cinco recursos. Cada um do seu respectivo tipo. Tá bom. Ou eu posso escolher em pegar duas pecinhas de um espaço. Essas são as únicas peças de um que tem no jogo. E aí você pode escolher duas delas em qualquer configuração que você quiser. E você faz o posicionamento respeitando a regra do arquiteto normalmente. Posicionou, ela gera recurso do mesmo jeito. Preenche em volta ali e sucesso. A segunda ação de influência que nós temos é a entrega dos tiles de favor. Então, sempre que você construir uma peça de tempo, você vai pegar uma peça de favor. Construir a verdinha aqui, vou pegar uma peça de favor verde. Com essa ação aqui de baixo, eu faço a entrega dessa peça. Então, não é simplesmente pegar e ganhar. Eu preciso pegar a peça e depois eu preciso fazer a entrega desse tile de favor. Então, aqui, no momento que eu fizer a ação de entregar, eu vou pegar, vou escolher uma das minhas peças. Provavelmente, você sempre vai ter duas ou mais peças durante a partida. Você vai escolher ali o que você quer fazer. Eu posso entregar duas madeiras para ganhar três pontos de vitória e posso repetir esse processo até 12 pontos de vitória. Entregou os recursos, beleza? Imediatamente, a gente faz a marcação dos pontos aqui no track e vira a peça. Beleza. E a última ação de influência do tabuleiro é a troca desses tiles de favor. Por que a troca? Eventualmente, você vai querer pegar uma peça onde a oferta não é tão interessante para a sua estratégia. Mas você é obrigado a pegar uma das duas. Então, posteriormente, você pode trocar essa peça durante a partida. Seja para efeito de fazer um combo, seja por conta da sua estratégia, por nenhum motivo. Se você precisar, você consegue fazer essa troca. Para você não recrutar eu ali à toa. No momento que você fez a troca, imediatamente você anda no trackzinho aqui e já faz os pontos de vitória. Então, aqui ó, já marcaria dois pontos de vitória. Então, eu traquei lá e vamos embora. Isso aí, entendi. E aí eu posso trocar. Eu vou pegar essa peça, vou devolver ela no fundo da pilha e vou pegar uma de qualquer uma das cores que eu queira. Então, você devolve uma no fundo da pilha da cor respectiva e pega outra de qualquer uma. Beleza? Uhum. Beleza. Basicamente, são essas as ações que você pode fazer e aí a gente tem o diferencial desses disquinhos do seu tabuleiro. Como todo bom jogo de alocação de trabalhadores, o primeiro jogador ele tem uma determinada vantagem. Qual é a vantagem do primeiro jogador nesse caso? Escolher qual é o bônus que ele vai ativar. Sempre que você cobrir uma peça de bônus com um disco seu, você vai poder executar aquele bônus. Quando outro jogador posicionar uma peça em cima do seu disco, ele não usufrui do bônus. Somente o primeiro posicionamento que vai usufruir do bônus. Com exceção desse carinha aqui. Esse carinha aqui é o único bônus que permanece ativo para todos os jogadores. Eu já explico o que ele faz. Deixa eu sacar aqui todos, só para efeito de explicação. Esse primeiro bônus aqui, ele vai te dar um ponto de vitória e vai permitir que você produza um recurso qualquer no seu tabuleiro. Beleza. Você escolhe uma peça e produz lá sem problema. Esse segundo bônus aqui, o papiro, ele permite que você faça uma ação de influência. Qual ação de influência? Qualquer uma que você quiser. Inclusive você pode fazer isso na ordem que você quiser. Você pode fazer o posicionamento aqui, resolver uma ação de construção e depois fazer essa. seu bônus, ou você pode fazer a ação do seu bônus primeiro, depois ação de construção, pode ficar à vontade. Entendi. Essas duas aqui são iguais. Essa daqui, bem simples, te dá dois pontos de vitória. Essa daqui é a que eu expliquei, que é o diferencial que ela sempre fica ativa. Essa daqui funciona da seguinte maneira. Ela vai te dar um ponto de vitória e ela já vale como um disco de trabalhador. Ela aumenta a força. Exatamente, ela aumenta a força. Por que ela fica ativa? Porque você só pode ter força quatro. Então, nesse espaço, só vai ser possível alocar três trabalhadores. Seja três seu, ou dois seus, ou um seu adversário. Você só pode colocar três. Entendi. E esse outro marcador aqui, ele é a mesma coisa do papiro, só que para a ação de construção. Você pega e executa uma ação de construção. Quando você ativar esse bônus, você vai executar a ação de construção respeitando a força do posicionamento atual, independente de qual área você faça. Você precisa respeitar a força. E respeitar a regra de colocação também, de vista do arquiteto? Mesma coisa. Beleza. A única maneira de você burlar o seu arquiteto é pegando as peças do centro do seu tabuleiro. Beleza. Beleza? Sempre que você fizer a alocação de um trabalhador, você vai escolher uma das duas ações. Você não pode fazer as duas. Então, você escolhe se você faz a de construção ou se você faz a de influência. Então, você não vai fazer duas ações. Você só faz duas ações se você ativar um bônus e te dar mais uma ação. Beleza? Friculidade. O jogo, ele vai correr no sentido horário até os jogadores acabarem com os seus trabalhadores. Acabou os trabalhadores? A gente vai fazer isso durante quatro rodadas, tá? Acabou os seus trabalhadores, a gente faz o setup da próxima partida e todos os jogadores perdem um trabalhador. Então, cada rodada... Vai ficando mais apertado. Vai ficando mais apertado. A última rodada desse jogo aqui é tensa. Bem, bem interessante. A gente começa com seis, né? Começa com seis, vai finalizar com três. Com três? Seis, cinco, quatro, três. Isso. Exatamente. Vai finalizar o jogo com três trabalhadores. Numa partida para três jogadores, a gente tem uma rodada a menos e todo mundo começa com um trabalhador a menos. Então, todo mundo começa com cinco e acaba com três do mesmo jeito. Beleza? Entendi. O tabuleiro, ele só é reposto no começo da próxima rodada. Então, se você pegar uma peça aqui... Fica sem, né? O próximo? Ficou sem. Então, precisa ter essa leitura constantemente. E aí, a gente vai fazer esse... Vai repetir esse processo durante quatro rodadas. Quando o marcador de Sol se encontrar com o marcador de Lua, vai acontecer o eclipse. E aí, o eclipse vai ser a nossa última rodada. Finalizou, a gente vai para a contagem de pontos. Todos os pontos são marcados durante a rodada. Os únicos pontos que a gente vai contar no final são os pontos do tabuleiro, que são baseados em cima das nossas pirandes e dos nossos tempos. Eu vou montar situação aqui para a gente poder exemplificar. Vou tirar esse recurso daqui. Vou posicionar uma peça aqui. Deixa eu pegar essa vermelha. Vou colocar ela aqui. Vou colocar ela aqui, que vai ficar bem dinheiro. Beleza. Para fazer a nossa pontuação, a gente vai considerar o seguinte. A pontuação vai ser feita por quadrante. Então, eu vou ter quatro pontuações no final da minha partida. E eu vou pontuar todas as peças de templo que tenham peças de pirâmide no mesmo quadrante. Então, aqui, por exemplo, cada peça de pirâmide na parte vale dois pontos que serão multiplicados pelas quantidades de peças de templo que eu tenho. Então, aqui eu tenho uma peça de pirâmide e dois pontos multiplicado por um, que eu tenho uma peça de templo. Eu fiz dois pontos. Ah, eu pensei que seria um quatro. É dois, né? Não é o tamanho da peça, não. É só uma peça. A quantidade de peça. Se eu tivesse aqui, se eu tivesse outra peça aqui, aí seria quatro, porque é dois da base, mais, vezes dois, porque eu tenho duas peças. E aí, a gente vai fazer aqui a próxima pontuação que eu tenho, que são as peças vermelhas. Eu tenho uma peça vermelha no quadrante um e eu tenho três peças de pirâmide no quadrante um. Eu tenho uma peça na base, dois pontos. Outra peça na base, mais dois pontos. Então, aqui eu já tenho quatro pontos. E uma peça no segundo nível que me vale três pontos. Então, aqui eu tenho sete pontos multiplicado por um. Uma peça de uma peça de templo vermelha. Se eu tivesse outra, seria dois. Entendi. Fiz o ponto. Daí que entra o quezinho desse jogo. Peças que dividem quadrantes são contadas duas vezes. Então, no segundo quadrante, eu vou pontuar de novo essa peça azul e eu vou... E eu vou pontuar de novo essa peça de pirâmide azul. Por quê? Porque ambas estão no primeiro quadrante e no segundo. Então, elas vão fazer... Eles vão me fornecer pontos duas vezes. Então, aqui eu teria mais dois pontos. Uma pirâmide, uma peça. Aqui eu teria um templo verde, mas eu não tenho pirâmide verde. Então, eu não faço ponto nenhum. E a mesma situação acontece ao contrário. Se eu tivesse uma pirâmide, uma pirâmide aqui embaixo, por exemplo, se eu tivesse uma pirâmide aqui, não teria peça de tempo. Então, seria dois pontos vezes zero e daria dois pontos. E aqui acontece a mesma situação que aconteceu no quadrante dois. Eu tenho uma peça vermelha que divide o primeiro e o quarto quadrante e aqui eu tenho uma peça de pirâmide que divide o quarto quadrante. Então, eu faria mais dois pontos. A gente faz essa somatória para os dois jogadores e vê quem que se deu melhor aí na construção de Teotihuacan. Ele é um jogo simples de regra, mas ele tem uma densidade estratégica muito interessante. Essa parada de saber como é que tu vai botar ali para não dar força para o amiguinho, mas, né? E tem outra coisa que é bem interessante. Você fez uma ação, o rapazinho anda. Então, você vai fazer uma ação aqui e aqui. Você não pode mais construir aqui nesse lado. Ele anda de novo. Então, isso dá uma densidade estratégica no jogo que, assim, é muito grande, cara. É muito grande. Você tem que ficar ligado quando for aparecendo no lado que tu precisa, cara. Exatamente, cara. Você precisa olhar e falar assim, putz, eu tenho que construir nesse lado, beleza. Então, o que eu vou fazer quando o cara estiver lá do outro lado do tabuleiro? Então, você precisa se programar para poder fazer boas ações nessa situação também. Senão, às vezes, você gasta um recurso que vai te fazer falta ali e aí é difícil de produzir recursos. então eu preciso construir uma peça, mas, putz, justo na hora que ele chegou onde eu precisava, eu vou ter que construir a peça de recursos porque meus recursos acabaram. Então, fica uma parada bem interessante, bem interessante. Fabrício, estamos aptos a jogar. tem só um detalhezinho aqui, nós temos as máscaras no tabuleiro, tem essa porrada de máscaras no tabuleiro e aqui é o seguinte, tampou um grupo de máscara, tampou um grupo inteiro de máscara, por exemplo, tampei esse grupo de máscara, é o roxo, eu vou lá e pego a peça de máscara roxa, peguei aqui, nove pontinhos, virei a peça, marquei aqui os nove pontinhos para mim, beleza? aqui é uma coisa primeiro mais ponto que foi a poruxa menos ponto, beleza? Exatamente. Deixa eu ver se não faltou nada aqui, tranquilo. E aí no final, a gente finalizou tudo no final da rodada, a gente devolve os marcadores de bônus para dentro da sacola e saca de novo. E aí a gente começa a próxima rodada com trabalhador amigos. Tranquilo? Bem maneiro, bem maneiro esse lance de ficar bonitinho toda hora, cara, para não ficar fazendo combi bem bom. Vamos lá. Tranquilo. Bacana, né? Tem alguma dúvida? Não, não, não. Tudo bom, vamos embora. Vamos que... Eu vou dar um restart aqui na sala? Vou dar um restart. Acho que bem maneiro esse bagulho do arquiteto, cara. Muito bom, né, cara? Não é a festa da uva, cara. Tem que ficar ligado sabendo a cultura na hora certa.